Tudo bem com vocês? Novamente vídeo descontraído aqui ó Pra quem não me conhece eu me chamo Samuel Camargo E apresento aí o canal Que Vida Boa no Youtube Eu estou aqui perto da praia Aqui é onde que a gente tem aquelas palmeirinhas ali que chama guriri E eu encontrei essa frutinha aqui deliciosa que eu não sei o nome Então eu gostaria que alguém que conhece a respeito de fruta Me fale aí ó, parece tipo uma jabuticaba Só que não é jabuticaba, olha só E ela fica vermelhinha E dentro dela aqui ó Dentro dela fica assim ó Um negocinho bonitinho Docinho ó Doce igual mel Aqui ó, ela vai abrindo Aqui Ela vai abrindo tipo um casulinho E fica de jeito aqui ó É uma frutinha Aqui ó, olha o tanto que é bonitinho Então Quem souber que frutinha é essa Me fale, olha o tanto Então Aquelas árvores ali atrás ó Que eu estou mostrando ali ó Aqui perto aqui é Litoral O mar está logo ali na frente Aqui é tipo uma É a restinga né Que é a beira mar Então aqui a gente tem aqueles coquim que é gostoso né Que é o guriri A gente tem ali na frente Essas árvores aqui ó E olha pra você ver que sorte Então aqui ó Olha aqui pra vocês ver Os cachos da árvore ó Dessa fruta está Carregadíssimo Entendeu? Então Aqui ainda está meio verde ó Mais as Aí ó Aí ó Ficou Ficou em ela É uma frutinha docinha Igual o jabuticaba A polpa dela Igualzinho o jabuticaba Só que o caroço é maior né Ficou o jabuticaba Aí galera Olha aí pra vocês Viu? Tanto que é massa Elas vai Elas vai ficando madura Elas vai saindo Do casulinha E ali na frente Tem um monte de pé de melancia Que eu mostrei no vídeo anterior Passei hoje lá Já peguei duas Tirei foto Já coloquei no Instagram Hum Olha o tanto Então essa semana Agora eu vou estar visitando Essa arvinha aqui né Ali dentro tem um monte Olha lá ó Dentro dessa mata aqui Tem um monte Aquilo ali é só dessa árvore aqui ó Dessa frutinha gostosa Então galera É isso aí Quem souber o nome ó Olha aí Ela é preguenta ó De tanto doce que tem nela Olha aí pra você ver ó Frutinha totalmente diferente Eu não conhecia Provei aqui né Achei deliciosa Igualzinho jabuticaba Não e tem demais aqui ó Olha aí pra vocês verem As gaia dessa árvore Tá baixa por causa da produção dela Olha lá como é que tá por baixo De fruta Então Vou dar um pausa aqui pra mostrar minhas melancias Pra vocês Então pessoal Tô aqui ó Olha aí ó Aqueles pés de melancia Que eu tinha mostrado pra vocês Aqui na praia Os pés tá tudo cheio ó Olha lá Então eu já peguei duas Já guardei ali Uma Já estragou né Porque os bichos aqui tá comendo Acho que é capivara Olha aí pra vocês verem ó Uma já estragou Os bichos tá comendo Ainda tem outra aqui Pra me tirar a semana que vem ó Mais duas né Pra tirar a semana que vem E é isso aí galera Super abraço a todos vocês Fiquem todos na paz do criador Tchau pessoal